Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar, até chegar, até chegar, até chegar na porrada do teu útero Pra não ficar enchendo meu saco, se não eu vou ter que trocar de número Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porrada do teu útero Pra não ficar enchendo meu saco, se não eu vou ter que trocar de número Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar, até chegar, até chegar, até chegar na porrada do teu útero Hoje eu tô querendo transar, vem e bota sem parar Vou te pegar, te rasgar, te furar, até chegar na porrada do teu útero Hoje eu tô querendo transar, vem e bota sem parar Se tu é firme, mete tudo, vai até o sol raiar Se tu é firme, mete tudo, vai até o sol raiar Tava teiga no Mac Mac, na treta, ganhou um boquete Novinha, tá alucinada, na onda do balão Vem doida pra fuder, ainda bebê Ainda bebê, eu tô alucinado com o trem desgovernado Caralho, tô puto bolado, tô puto bolado Eu tô puto bolado, tu vai fuder comigo e também com os aliados Eu tô puto bolado, tu vai fuder comigo e também com os aliados Vou te pegar, te rasgar, te furar Até chegar, até chegar, até chegar Até chegar na porrada do teu útero Só não fica enchendo meu saco Se não, eu vou ter que trocar de novo Vou te pegar, te rasgar, te furar Até chegar na porrada do teu útero Só não fica enchendo meu saco Se não, eu vou ter que trocar de novo Vou te pegar, te rasgar, te furar Até chegar na porrada do teu útero Só não fica enchendo meu saco Se não, eu vou ter que trocar de novo Hoje eu tô querendo transar Vem e bota sem parar Só tá firme, mete tudo Vai até o sol raiar Só tá firme, mete tudo Vai até o sol raiar Hoje eu tô querendo transar Se tu é firme, mete tudo, vai até o sol raiar Se tu é firme, mete tudo, vai até o sol raiar Tava teiga no Mac Mac, na treta, ganhou um boquete Novinha, tá alucinada, na onda do balão Vem doida pra fuder, ainda bebê, ainda bebê Eu tô alucinado com o trem desgovernado Tô puto e bolado, tô puto e bolado Tu vai fuder comigo e também com os aliados Tu vai fuder comigo e também com os aliados Vai! 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 Vai Eduardo!